Hoje estaremos vendo uma situação onde o CPCAD não está realizando automaticamente a aplicação das armaduras nas vigas. Então vamos lá. Essa obra já está calculada, ela chegou a mim através do canal da Múltiplos. E o que acontece, aqui a gente tem a nossa estrutura e temos viga faixa, eu consigo ver até no 3D, estrutura bem bonita. E no segundo pavimento dessa estrutura, a gente tem vigas faixas. A concepção foi feita pelo cliente da Múltiplos, não foi feita por mim. E no caso aqui a gente tem uma opção de uma viga 45 por 18, uma viga faixa na qual ela está seguindo a altura da laje, no caso de 18 centímetros. Quando a gente vem aqui em edição de vigas e eu seleciono o tramo dessa viga, o que acontece? O software me responde que ele não consegue realizar a aplicação da armadura superior e inferior. Isso para qualquer viga que eu selecionar. Você consegue vir aqui e pedir para ver as vistas em planta, marcando essa opção. E consegue mudar todo o tramo de viga, ele não está realizando a aplicação. A solução temporária não é mais prática, bem que se fosse fazer manual seria bem mais difícil. É fazer a aplicação da armadura de forma semi-automática, como assim? Eu venho aqui em armadura longitudinal e tem a opção tanto de fazer a introdução de armadura por reforço como de armadura de montagem. Mas eu venho aqui em introduzir armadura de montagem. Você clica sobre um tramo de viga e faz a escolha, por exemplo, de quantidade de armadura de tramo superior e inferior. Abitola. E se você quer com ancoragem ou não. Feito isso, ele mostra como vai ficar a distribuição aqui embaixo. E eu consigo e devo editar a amarração dos meus estribos. Feito isso, a gente clica aqui na parte superior. Seleciona a opção de estribo que você quer. Clico no início e no fim. Dá para você fazer várias aplicações dessa maneira que eu estou mostrando aqui. Mas eu vou fazer a aplicação de ramos em S. Lembrando que é apenas um exemplo, tá? Não estou dizendo que essa é a melhor concepção. Estou mostrando como utilizar o software, manipulá-lo, para caso vocês enfrentem esta situação. Então ele mostra aqui para mim como vai ficar. Eu dou um aceitar e ele já realiza a aplicação para mim. Bom? Deixando de apresentar aquela mensagem. Aí, claro, é necessário que você venha. Por exemplo, eu venho aqui e faço a edição da bitola dos estribos. Ele está com 4.2. O espaçamento. Ele mostra o número de ramos agrupados. E eu posso vindo aqui e fazendo a edição. Aqui, com certeza, vai precisar de uma armadura negativa. Mas aí eu venho aqui em cima. Atualizo as informações. Não é necessário que você faça isso. Aí o software vai armar. Vai gerar as opções de valores. Estou pedindo para ele mostrar só o transversal. Mas quando eu venho aqui em longitudinal, eu consigo ver a armação. E bem aqui no ponto do negativo, ele está precisando de 3.89 e ele está com 3.02. Então, se você vem aqui também, na opção de armadura longitudinal. Introdução de armadura de reforço. E você seleciona a quantidade que você quer introduzir. Por exemplo, 2 FI de 10. Lembrando que aqui, eu estou apenas fazendo uma demonstração. Novamente. Não estou dizendo que é a melhor maneira de você armar este tramo de viga. Faça a introdução desta armadura. Você consegue também editar aqui. Como que você quer a dobra. A quantidade de prolongamento desta dobra. Como que você quer prolongá-la. Nos dois sentidos. Tá bom? Como que você quer prolongar esta dobra. O tipo de dobra que você quer aplicar. Ah, eu quero um gancho desta maneira. Em específico. Aqui é a mesma coisa. Tá. Então, a gente consegue fazer esta edição. Tá. A cada edição que você faça. É necessário que você volte aqui. E atualize as informações de erro. Tá. Depois eu venho aqui. Ah, eu não quero que tenha dobra aqui. Quero sem dobra aqui. Quero sem dobra aqui. E eu quero fazer a aplicação, por exemplo, de um transpasse. Eu quero aumentar o comprimento dessa minha viga. Tá. Aí fica a critério de vocês. Ou eu quero unir a armadura. Quero unir a armadura. Aí ele faz esta união para a gente. Bom. Então, você consegue também realizar esta opção. Atualizar as informações de erro. E o software vai mostrar aqui para a gente depois. Quando eu venho aqui para mostrar as LUs. Ele mostra onde ele não está passando. Tá. Aqui no caso, ele não está passando na ancoragem. Armadura de montagem na parte inferior. Então, eu posso vir aqui e editar. Tá. Então, ancoragem. Atualizar as informações de erro. Aqui ele não está me dando mais erro. Aqui, ancoragem na armadura inferior. Ancoragem na armadura inferior. Então, eu posso vir aqui também. E fazer uma edição. Então, ancoragem a dobra. Porque a altura da viga é pequena. Feito isso. Vocês podem verificar. Que o software armou esta minha viga. Eu consigo visualizá-la. Na opção de armadura em 3D. Tá. Diferentemente das outras. Tá bom. Consigo visualizar a armação desta minha viga. Tá. Perfeito. Exatamente da maneira que eu fiz. Tá. E apenas esta viga aqui. Tá bom. Lembrando. É... Eu não levei em consideração se é o melhor arranjo. Se é a melhor concepção. Eu apenas demonstrei. Como fazer uma aplicação, né? De uma armadura de forma manual. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem comentar. Mandar mensagem abaixo. E até o próximo vídeo.